Bem-vindo ao Animus Ômega, a ferramenta de pesquisa de memória ancestral da Abstergo Entertainment. Em caso de dúvidas, comentários ou apreensões quanto à operação de seu console Animus, contate sua supervisora de projeto, Melanie Limey. O registro faz parte do projeto Amostra 17. Seu objeto primário de pesquisa é Edward James Canway, nascido em 10 de março de 1693 em Suance, país de Gales. Calibragem concluída. Sinais normais. Todos os sistemas ideais. Transmissores extrasneurais ativados. Transmissores extrasneurais ativados. Ah, avivais a vão. Toda hora já estive aqui. Foi imensamente abrasível. Vem algum conhecido seu? Não, não. Só estou sendo simpático. Evite me confundir com o pirata novamente. Claro. Com esse ar de perigoso, deves ter cuidado. Não, não é nada. Não, não é nada. Areia na minha roupa. E então, qual o melhor lugar para se firmar? Estou morrendo de sono. Ou siesta, devo dizer. Bem, estou indo para uma taverna agora, encontrar alguns mercadores. Eu poderia demonstrar o caminho? Bem, vá na frente. Espero que possa se demorar um pouco comigo enquanto encontro os outros. Fala aí, galerinha do YouTube. Beleza? Aqui quem fala é o Guilherme. Estou voltando aqui com mais uma gameplay. O jogo Assassin's Creed Black Flag. Estamos aqui em Havana já. Vamos acompanhar esse cara. Imagina quantos reales roubados usaram para cortar seus carros. E eu peço desculpa, pessoal, por o vídeo anterior ter vindo com alguns defeitos, o áudio ruim, a editagem foi um pouquinho ruim também, mas isso tudo vai se acertando com tempo. Me desculpa. Não, elas trocam dinheiro por certos privilégios. Algumas dúzias de reales por cada hora de erudição. Desejas encontrá-las? Não, por Deus, não. Sou homem casado. Casados são a especialidade delas. Pelos ali são umas aparelhinhas que a gente pode pegar para poder, tipo, enganar os guardas aqui. Eu vou seguir na gameplay. Aqui está um fornecedor de defesas. Eu deveria adquirir uma lâmina para mim, Duncan. Assim como a tua. Esta navalha enferrujada não é nada admirável. Ainda assim, a parede ser um relish gatinho caminhando tão próximo a ti. Talvez uma pequena naga combine mais comigo. Vejamos o que ele tem para vender. Vamos comprar agora aqui uma arma melhor. Porque esse jogo está no início. Demônios gêmeos. Empresta-nos alguns reales então, amigo. Salvei tua pele, afinal. Ah, é? É claro. Vivas! Opa. Ainda ganhei dinheiro emprestado do cara. Vamos ver aqui uma arma boa para comprar num preço bom também. Estou com 7 mil reais. Eu vou comprar uma arma bem cara, de preferência. que eu quero andar. Ah, velho. Estes aqui são... Vou comprar de 6.500. Ela é boa. Vale. Por que não dá para comprar isso, velho? É a primeira... Ah, tem que comprar a primeira, que faz parte da missão. Então estava essa aqui mesmo. Vamos aqui subir o bônus. Tive a pena suficiente para uma pequena faca, infelizmente. Ainda assim, será útil em uma confusão. Ah, droga. Nos perdemos por culpa minha, Duncan. Ele falou que se perdeu e vai pedir para me caçar. Como dizem, um marcalmo nunca formou um marinheiro habilidoso. Esse jogo é Assassin's Creed, como eu já disse a vocês. A gente não é um assassino, a gente é um pirata. Estamos fingindo ser um assassino. E quando desenrolar a história, vocês vão entender direito. Então, sigam o canal aí que vão entender direito a história do Assassin's Creed Black Flag. E em breve, vai sair novos gameplay. Já chegou jogos novos aqui. Ah, o cara roubou outro ali. Eu tenho que seguir ele. Aí uma pessoa te rouba ou o que você vai fazer? Vai ficar na rua gritando, Oh, bom Deus, ele me roubou. Vai atrás do cara, seu lixo. Como você não faz, eu pego ele pra você. Pronto. Roubaste o homem errado, parceiro. Um sujeito com amigos perigosos. Isso. Roubou o homem errado. Eu tenho que tirar no bônus de novo. Vamos lá, rapidinho. Como ele está muito perto, eu não vou fazer um corte no vídeo. Então, vamos lá. Sou um pirata abelidoso, eu não morro pra qualquer um. Não tenha pressa, eu esperarei aqui. Interessante encontrar. Os galês em território hispânico. Eu mesmo sou inglês. Matando o tempo, até a próxima guerra me chamar. Sorte do rei George. Ter um bêbado como tu debaixo de sua bandeira. Já vi teu rosto antes. Tu fizeste amizade com piratas e Nassau. Cala tua maldita boca, eu acalo para ti, entendeste? Edward, não é? Ei, eu avisei ele. Caracuzão, velho. Chegou aqui, tirando de patrão. Contando o meu segredo, mas nós vamos resolver com essas desigualdades. Aqui um breve tutorial ensinando a jogar no modo combat. Então, vamos lá. Seguir esse vídeo. Depois, eu ia para o ponto de atacar. Já vi braços maiores em uma ave. Galera, eu tive um problema com o vídeo anterior. Além dos que teve após a instalação. Porque o que eu sempre tenho aqui em casa é uma bosta, sinceramente. Ele é ruim demais. Eu uso o vídeo para renderizar. Demorou pra caralho. E depois de ter renderizado, ele saiu com o formato errado. Aí eu tive que renderizar novamente. Para poder estar postando para vocês. Vocês que... Acham que ser youtuber é fácil. Não é não, gente. Eu também ia nessa onda. Não é. Ser youtuber é fácil. É só pegar e gravar o vídeo e postar. Não é não. Porque... A média de tempo que eu gastei só para renderizar o vídeo. Foi mais ou menos umas 6 a 8 horas. Eu renderizei em 7h20p. Obrigado. Se você renderizar o vídeo em Full HD. Eu ia gastar o dobro de tempo que eu gastei. E... Ia demorar bastante para poder enviar o vídeo para o YouTube. Por isso... Eu optei por em 7h20p. Mas... Em breve... Não tão em breve sim. Eu estarei colocando o vídeo para a resolução melhor. No momento eu não estou tendo condições. Porque o meu PC é ruim. E... A internet minha não é muito boa. E não ajuda também. Então... Por enquanto eu aguento a ponta aí. Porque... É o que está tendo. Espera esses guardias saem de trás da gente. Para a gente voltar lá para o... Para o bônus. É muito demorado para ele sair. Nossa. Não vem que olhar não. Ah. Porra. Descobriu ainda. Vamos fugir. Pronto. Eu estava pensando em dar um corte. Por isso que eu não estava nem conversando nessa parte. Porque... Isso tem que demorar. E eu estava pensando em dar um corte. Mas como foi rápido... Vamos prosseguir o vídeo então. Vamos voltar ali no bônus. Vamos voltar ali para... Pegue isso aqui. Tá. Vamos voltar ali. Vamos para a missão. Bora lá. Desculpe-me pela saída repentina. Foi o mal entendido. Um levou ao outro. Ah, Cristo. Desculpe-me amigo. Isso é minha culpa. Estou tentando ficar longe dos olhos espanhóis. Ah, não se preocupe. Infelizmente, aqueles soldados confiscaram meu açúcar. E teus documentos. Droga. E para onde foram? Temo não ter a menor ideia. Suspeito que aqueles rapazes podem saber. Mas meu espanhol é muito maldado. Então prefiro não perguntar. Merda. Tudo bem. Venha. Vamos segui-los e recuperar meus mapas. E meu açúcar? O que? E minha cueca? Veremos o que acontece. Tá, ele três para seguir. Bora lá. Bora. O cara foi lá. Ainda tomou uma surra ainda. A gente mata os amarelinhos. Só para seguir. Traga essas piranhas aqui. Bora lá. Vamos seguir já só. Tem um cara correndo ali. Tem um cara que já nos perceberam. Para trás. Ah, meu Deus. Cara, você vai me acalhar meu disfarce. Por favor, afasta um pouquinho. Vamos seguir ele aqui na despistada. Lleva essas mulheres comigo. Caso haja algum imprevisto, elas me ajudem. Chega com medo do povo. Pode despistá-los lá. Tem um cara. Sentimos muito. Nosso capitão nos atravou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Essas partes de perseguição é muito chato. Sim, senhor. Ele quer muito se ver, mas precisa comparecer ao mundo. Levar essas mulheres. Saber que essas mulheres iam ajudar. Agora eu vou correr atrás daquele outro lá. Pá. Sim, senhor. Muito bom. É um ou dois. Se eu mesmo. Mais um sino. Podemos ir. Mas... Vixe. Tem que subir por aqui pra eles não me verem. Bora, sobe, sobe, sobe. Rápido. Mas aqui pra cima tem um... Ah, ainda tem esses caras aqui pra cima. Dê um local aqui. Pela moral. Que isso me incentiva a continuar fazendo vídeos de gameplay. Muito obrigado. Pela moral. O sino, senhor. O enforcamento será em breve. Vamos, demoremos. Vixe. Compre. Vamos. Só para isso aqui, pá. Bora. Vou lá embaixo. Esse aqui. Prova-se. Compre. Se aquele que você pode me ver, eu vou descer aqui. Olha, 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 está ficando longe. Olha, olha, olha. eles correm e andam, a gente está indo para o enforcamento de uns caras que não entendi direito, estou distraído aqui fazendo gameplay, mas bora lá que na frente nós vamos entender o que eles estão arrumando, não sei que eles de mais perto aqui, não sei se pode, mas bora ver, vou contratar essas moleque, não, vou contratar a galera, cara que é a vida louca, cara que sai do peito no meio da guerra, pessoal, e já criei uma rede, o facebook, estou indo criar um twitter, para facilitar para vocês, tipo, quando for postar um vídeo novo eu publico lá, antes de postar no facebook, no, olha lá, fala facebook que merda, eu publico lá, antes de postar no youtube, aí vocês ficam sabendo antes, que cara está me vendo, ah, porra, fala sério, véi, básico aqui nesse load, tá, voltamos aqui, fiz uma burrada de ter aproximado bastante correndo mais, bora, vou passar essas mulheres aqui para me ajudar, a gente tem que ficar dentro dessa borda, escutando a convença, deixa vocês escutarem, bem rápido senhor, o capitão Mendoza só precisa enforcar o homem, então entregará a vossa pagamento, eu não quero reales, quero mercadorias, coisas que posso vender, lavado, suca, sim, 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 temos açúcar muito bom, caixas que tomamos de um inglês noite passada, filho da puta, peguei açúcar nossa, , assim, por aceito levar um monte, um bom, gostamos no castigo, quando vai tá, isso é verdade, saiu correndo e deixou a cata para trás, vamos ver, vamos ver, jantar no meio da multidão aqui, dar aquela espetada básica, vamos ver, que que rola aqui, o bruta montes é o vosso capitão mendoza o botinho ele é o tiburon é o tiburon o homem do governador todo o botinho que é o bruta monte que nós estamos vendo bora lá seguir o capitão vamos seguir na boca que eles que estão como sempre para evitar o problema que teve ali atrás e bora lá nossa espirinha comigo que elas devem me ajudar bastante a cidade está bem aumentada eu tô gostando bastante nesse jogo sinceramente o gráfico é muito bonito a cidade está bem movimentada tudo bom aqui mas eu gostei bastante e ela não vai lá mulher não lhe despida de ter um primeiro oficial marinheiro o que é que eu vou ser perto de mim Você não irá sair de nenhum lado! Passa correndo aqui, tchau! Tchau! Tem que ir pra... Onde? Ah! Vou matar esse aqui, vai! Você precisa morrer? Não! Caralho! Você me arranhou! Nossa! De novo? Toma! Ah! Onde você mata? Morreu só ali. Vou entrar ali dentro da prisão. Não parteremos a essa data! Vamos passar por aqui. Passar aqui pelo canto. Desfistado, vou matar esse cara aqui. Pra evitar problema. Tá, vou subir por aqui. Eu sei que aqui tem um caminho. Eu já passei essa missão. E aqui tem esse caminho aqui. Vamos pular aqui agora. Esse cara é muito... Uma aranha. Sei lá o que que é isso. Fala tudo. Você é louco? Subi. Tá. Passar correndo. Bora! Passar correndo. Prova que não precisa matar esses caras. Toma! Bora! Isso! Deu! Que cara cuzão! Não pegou açúcar do homem não. Ele viu. Ela ali não pegou. Separa. Ah não! Não! Deu! Ah! Isso! Vem! Quase que eu pulava de cabeça na madeira e ia rachar o grano. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Nego doido, deixa o like de começo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu! Ficarei aqui por o tempo. Uma semana sim. Depois voltarei a Barbados, ao tédio da vida doméstica. Não se acomode com o tédio. Vá para a nação. Viva a vida livremente! Ha! Mas não ouvi dizer que Nassau está infestada de piratas. Parece um lugar bem vulgar. Vulgar não! Livre! Oh, Deus. Isso seria uma aventura. Mas não, não. Sou marido e pai. Tenho responsabilidades. A vida não pode ser apenas prazer e distração, Duncan. Ei, Boné. Na verdade, meu nome é Edward. Duncan é um engodo. Um nome secreto para teu encontro secreto com o governador. O governador, certo? Acho que eu fiz esperado o suficiente.